Fala galera, beleza? Silveira, vamos fazer um unboxing, um review aqui, tudo o que tem sobre a Taurus G2C. Talvez uma das armas mais vendidas no mercado do destreiro hoje. Essa arma aqui é do Cabo Ars, que trabalha comigo. Espero que ele me dê a honra do primeiro disparo com ela. Então vamos ver aí. Padrão Taurus novo, uma caixinha plástica, descrição do produto, com o número de série da arma. Essa aqui é no calibre 9mm, a G2C pode vir no calibre 9 ou no calibre 40. Eu particularmente prefiro o calibre 40. Manual da arma. Mas vamos para a arma em si. Especa externo, muito bonito, gravação em laser, G2C 9mm. Vou mostrar para vocês. Externamente a pistola tem a trava de desmontagem, no mesmo padrão da Glock. As inscrições de fabricação, Taurus, retendo o carregador, retendo o ferrolho. Uma segunda trava de segurança, porque a arma já vem com uma trava no gatilho. Vem aqui, no mesmo padrão da Glock. A coronha da arma é uma arma que é para ser compacta, então é uma coronha pequena. A minha mão é uma média, então eu já sinto falta de mais coronha. Só que para o que ela se destina, é fantástico. Uma coronha com abrasivo muito bom. Em um momento que você estiver suado sob um stress fire, ou um stand de tiro suado no sol, vai ter um grip muito bom da arma com a mão. Um Bivertail aqui, fantástico para pegada, bem calculado. Hoje é inconcebível uma arma errar no Bivertail. Que o Bivertail é fundamental para que nós consigamos controlar o recuo dessa arma. Inscrição do número de série no campo. Não estou encontrando na armação aqui. Aqui embaixo, olha só. Eu estou acostumado com o padrão das 24 do barra 7, que vem aqui um pouquinho acima do Bivertail da arma. Não, essa aqui vem embaixo aqui, olha. No trilho Picantini. E o do slide está bem aqui, olha. Seguindo a normativa brasileira. Ela tem regulagem de alça de mira. No que tange avisada. Os três pontos brancos que amanhã eles brilham. Gostei da empenhadura da arma. Mesmo pequena. Consigo fazer a empenhadura. Não é tão grande como a minha arma de porte. Falei que me faz falta. Mas consigo fazer. E dentro do que ela se destina, uma arma de porte velado. Está muito boa. Um pouquinho das especificações técnicas dessa arma. Ela tem um cano curto. 83mm. Contra 102mm da minha arma de porte. Então faltam 2cm de cano também. Isso na hora de um tiro mais longo vai fazer falta. Só que essa arma aqui não é para eu fazer um tiro a longa distância. Esta arma aqui é uma arma para torredir, saqueir e combater. E buscar que é o combate perto. Então, um peso muito diminuto. A arma tem uma massa de 610g. Isso é bom. É bom para o porte. Eu moro em uma região muito quente. Então, eu consigo cortá-la com shorts, com uma bermuda. Capacidade de tiros dela. 12 no calibre 9, 10 no calibre 40, mais um na cama. Então, 13 tidos. Muito bom. Mais do que o dobro de um revólver. Ah, minha arma de porte era 15 mais um no calibre 40. Eu ainda fico com quantidade de munição, mas... Estou gostando muito da arma aqui. Estou gostando. Escovinha de limpeza. Municiador do carregador. E três carregadores. Fantástico. Funcionamento desta arma. Vamos ver como que é. Puxei para trás. Soltei a trava. Efeito disparo. Soltei o ferroiro. Mola recuperadora. Uma mola recuperadora dupla. A tal que trabalha hoje em parceria com a CBC. Acredito que dimensionaram para uma munição padrão de 9mm. Que tem um recuo de 125, 124. Considerando a munição de 124 do grande de ponta. Grande significa grãos. É uma unidade medida americana. Aqui o cano. Interessante. A arma tem trava de percurtor. Então, se cair no solo, não dispara sozinho. Aqui está a trava de percurtor dela. Apertei a trava. Liberei o percurtor ou o percursor. Apertei a trava. Consigo liberar do percurtor ou do percursor. Isso é importantíssimo. Para que se a arma cair ao solo, não efetue um disparo acidental por inércia. O que aciona? A trava do percursor está aqui, no tirante de gatilho. É esta peça aqui. Quando eu puxo o gatilho, ele vem à retaguarda, ele desarma a trava do percursor, permite que ele vá à frente. Este é um percursor lançado. E do percursor lançado, ele tem duplação. Isso é interessante. Quando eu municio, alimento e carrego a arma, o percursor fica aqui, nessa armadilha, nessa armadilha traseira. Quando eu puxo o gatilho, ele solta a armadilha, liberando que o percursor vá à frente. Está bem? Deu nega. Aí ele tem um engatilhador com o gatilho. Então, eu estou lá tirando. Nega, eu posso puxar o gatilho mais uma vez. Para aquela pessoa que não tem o manejo, para dar sanado o incidente, eu consigo puxar do gatilho em vez de flagra a munição na segunda puxada de gatilho. Enfim, é uma arma fantástica. Gostei. Vamos para o teste de tiros. Lá no stand de tiros. Mas vamos fazer um comparativo com a dimensão da minha arma de porte. Ó, arma em ação dupla, em ação simples. Agora, em ação dupla. Após o manejo. Ah, outro fator interessante desta arma. Muito interessante. É o curso em peso de gatilho. Esse gatilho aqui, ele percorre até o disparo aproximadamente 2,4 centímetros. Uma bloca que tem um dos primeiros sistemas de percursor lançado, percorre aproximadamente 0,7, 0,9 centímetros. 0,9. E comparando com a minha arma de porte. Ela é bem mais diminuta. Bem mais diminuta. Tem uma baterava de segurança de todo o sistema. Eu, particularmente, não uso arma travada. Gostei. Municiei, alimentei. Está sem munição, então vai tirar uma aberta. Vamos ver o desempenho dela no stand de tiros. Convido vocês. Bom dia, gente. Estamos no stand de tiro aqui do Clube Aliança. E continuando o review, o unboxing da G2C. Já esquentei o cano dela aqui e esqueci de gravar para vocês. Me sobraram três cartuchos. Estou com a arma do Arce. Vamos ver como é que ela se comporta. Alimentou? Carregou? É perfeitado. Não, realmente, gostei. Não, realmente, gostei. Vamos ver como é que ela se comporta. E aí, vamos ver como é que ela se comporta.